Música Papo de bola, oferecimento, alianda pisos e azulejos, Altoff Supermercados, Faculdades Exucre, Colina Volkswagen, D'Agostin Cobranças, Magos da Cerveja, Loja Tigre Maníacos e Hereditário Moda Masculina. Alô, gente da bola! Alô, você que se liga no Papo de Bola aqui na TV Litoral Sul, aquele abraço, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Cinco anos, gente, há exatos cinco anos a gente iniciava aqui nesse horário, nesse encontro, nesse momento, nesse espaço da Litoral Sul, o Papo de Bola, que nascia como um projeto tímido, como um projeto humilde, como um projeto sincero e aqui está, cinco anos depois, consolidado para a nossa alegria, nas noites de domingo, conversando com você, amigo, com você, amiga, trazendo as coisas do futebol, fazendo o nosso esporte nas noites de domingo na televisão do Sul e de Santa Catarina. Primeiro aqui a gente fala da rodada, dos jogos, dos gols, das vitórias, das derrotas e interage com você, parceiro e parceira dos domingos. Então, o programa de hoje é para comemorar, é para fazer essa festa que o Papo de Bola nos proporciona, agradecendo a sua sintonia, o prestígio dos nossos parceiros e, acima de tudo, esse compromisso reforçado, que possamos cumprimentar a nossa audiência no décimo, no décimo quinto, no vigésimo aniversário e assim por diante. E para marcar esse quinto aniversário do Papo de Bola, vamos abrir a imagem aí. Hoje, o cenário está mais amplo, tem mais gente, tem mais povo, tem mais conversa, tem mais bate-papo e tem esse novo espaço que vai nos receber aqui agora. O time que puxa o Papo de Bola vai estar reunido aqui no mesmo espaço, trocando uma ideia mais olho no olho sobre as coisas do Tigre. E hoje, amigos e amigas, nós temos a destacar uma derrota do Criciúma. É, o turno virou e o Criciúma iniciou o retorno perdendo. O Argel estreou sendo expulso e o Criciúma começou o retorno como havia iniciado o turno, com derrota. Preocupação com o rebaixamento? Ora, o Criciúma tem em casa quatro confrontos diretos para permanecer na primeira divisão e um fora, que é o do próximo sábado contra o Concórdia. É o assunto principal do Papo de Bola que está no ar, abraçando você, amigo e amiga, aqui na TV Litoral Sul, no canal 20 da NET Criciúma. Você que nos assiste também via Facebook, na fanpage, programa Papo de Bola. Você interage conosco a partir de agora, o telefone para o seu comentário, a sua pergunta, a sua crítica. Está na tela aqui do Papo de Bola, 34379767. Manda ver no telefone para interagir conosco. Já acrescentou o nosso WhatsApp na sua agenda de contatos? Então manda ver. A troca de ideias conosco via WhatsApp se dá pelo 999189718 via WhatsApp. Também você faz conosco o programa desta noite. Quer chegar mais no Facebook? Então vai lá, curte a fanpage do programa, facebook.com.br Programa Papo de Bola. Teclamos com você também no Twitter, que é o arroba papo de bola na TV. E o e-mail do programa papodebola.tvlitoralsul.com. Reginaldo Correia, 5 anos aqui, meu camarada. Boa noite. Pois é, rapaz. Boa noite. Boa noite, Denis. Boa noite, seus amigos, os telespectadores. Acho que um projeto, né, podemos considerar já com sucesso, porque começamos a discutir isso há 5 anos. O dia que o Papo de Bola estreou, o Criciúma jogou com o Figueirense aqui e ganhou. E ganhou. E ganhou. Bons tempos que o Criciúma ganhava do Figueirense. E agora o Criciúma começa o retorno com derrota, né, infelizmente. Mas eu acho que o que de pior aconteceu no jogo de hoje, que eu não aceito isso, em hipótese alguma, a expulsão do Argel. Eu acho que o Argel não podia ter sido expulso nesse jogo. Foi lamentável. O Argel chegou chegando, né, colocou num treino mais de 700 pessoas num treino. Entendeu? Hoje tinha quase 5.500 pessoas no Heriberto Wilson e o Argel foi expulso no início do jogo. Não admito. O Argel não podia dar essa decepção para esses torcedores que foram por causa do Argel. E o Argel tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Nós vamos falar muito sobre isso. Porque primeira coletiva do Argel, o jogo que o Argel viu não foi o que eu vi. Não foi o que eu vi. Mas, vamos lá. Assunto não vai faltar hoje porque foi preocupante essa derrota, mais uma. Mas também, né, vamos lá. O Argel teve tão pouco tempo para tentar dar uma cara para o time. Mas esse é o prato principal. Vamos falar no Criciúma. No seu momento preocupante, o Criciúma segue na zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense. Velho parceiro do Papo de Bola, já esteve várias vezes conosco aqui, te cumprimentando. Sérgio Canjica. O Sérgio é um dos que representa essa legião de parceiros que vai se alternando aqui domingo após domingo e ajuda a gente a tocar adiante esse barco aqui. Obrigado desde sempre pela parceria, pelo prestígio. E eu vejo que o teu cabelo branqueou um pouco mais nos últimos dias por causa do tigrão, Sérgio. Boa noite, parceiro. Boa noite. Boa noite deles. Boa noite a todos de casa, a todos da mesa. Parabéns a vocês, né? Muito obrigado. Parabéns, parabéns por esse belo projeto, que hoje já é um sucesso. Falar do tigre, quer dizer, eu acho que o Criciúma deu o primeiro passo, embora o Argelo não tenha o primeiro jogo, mas acreditamos que o Criciúma consiga dar a volta e arrume um caminho, que ache um caminho para poder sair da situação que se encontra. Lá vamos para frente, o Criciúma, nesse primeiro jogo do Argelo, na estreia do Argelo, o Criciúma cometeu exatamente os mesmos erros do jogo anterior. é totalmente, na minha opinião, um time muito seguro, muito preso, um time sem qualidade, um time sem inspiração e deu no que deu. Quer dizer, tomou um gol uns 40 segundos do primeiro tempo e não conseguiu mais dar a volta. Mas vamos conversar sobre isso. E no fim do jogo, o próprio Argelo, ele concordou com o resultado, porque ele ainda falou que o gol anulado do Figueirense foi mal anulado, eu também acho que foi mal anulado, e que no fim das contas o Figueirense mereceu ganhar o jogo. O gol foi bem mal anulado. Mal anulado, né? O Argelo disse que, não, acho que estava na mesma linha, que é lance duvidoso, não. Não estava na mesma linha nada. O cara que cruzou não estava impedido. O cara que fez o gol não estava impedido, então não tem. O Argelo, depois anulado, o Argelo veio com essa... Porque assim, o Argelo ficou a coletiva toda em cima dos últimos 45 minutos para justificar a saída do Elvis do time. Que ele não podia ter tirado o Elvis. Mas eu acho que o Elvis cansou, Rejão. Não, não. Acho que ele saiu com a língua que era uma gravata. Não, ele disse que ele tirou o Elvis porque o Elvis jogou 45 minutos e não teve um rendimento que ele esperava. Eu gostei do Elvis no primeiro tempo. Mal, o Elvis não podia ter saído, cara. Não podia, não podia. Não podia, o Argelo se perdeu. O Argelo se perdeu em duas coisas. O posicionamento que ele botou o Barreto no primeiro tempo, aquilo ali não se admite. O Barreto jogou quase como um atacante de lado. Entendeu? Então foi muito mal o Argelo, muito mal. Ele foi mal na maneira de posicionar o time. Não adianta querer fazer o Barreto um armador porque ele não é. Ele não é atacante, ele não tem velocidade nem habilidade para isso. E mexeu mal também. Entendeu? Então o Argelo começou tudo bem. Primeiro jogo, chegou agora, não tem problema nenhum. Mas não queira justificar o que ele fez de errado. Porque daí ninguém é bobo. Muito bem, gente da bola. Já já vou colocar todo esse povo na conversa aqui. Estamos hoje comemorando o quinto aniversário do Papo de Bola. Mas agora eu quero conversar com você, amigo e amiga, sobre um parceirão aqui do programa. Quero falar da Alianda Pisos e Azulejos. Conversar com você, meu amigo, minha amiga, sobre pisos, azulejos. Sexta-feira ainda estive lá conferindo como anda a linda loja da Alianda. E os clientes satisfeitos, fazendo negócio. Olha só, o Guedes e a sua turma estão num momento espetacular de negociação, de condições de pagamento, de facilidade, para você fazer aquele incremento no seu ambiente, no seu espaço, que só a Alianda pode oferecer. Estou dando aquela espiada aqui no Instagram. Siga lá o Alianda Oficial, que tem um monte de novidade. Por exemplo, o pessoal registrou que nesse sábado foi de muita visita de clientes e o registro de que na Alianda existem os melhores consultores técnicos especializados na comercialização de pisos cerâmicos. Em resumo, você trata com quem entende, certo? Com turma que conhece, que quer fazer uma boa venda para você e quer que você saia satisfeito. Os clientes da Alianda são os mais satisfeitos. Disparado. Por que são 25 anos, gente, de experiência no mercado de pisos e azulejos no sul de Santa Catarina? Um abraço à Alianda, mais um dos grandes parceiros que faz conosco o papo de bola nesses 5 anos, gente, da bola. Olha, já já a rodada do Campeonato Catarinense, hein? Meu Deus, Reginaldo, o Campeonato do Criciúma é contra o Brusque, o Ercílio, com todo respeito a Tubarão, o Tubarão, o Internacional de Lages. O Internacional vai cair. O Internacional vai cair. Jesus Cristo, o Campeonato do Criciúma é esse, gente. E o Concórdia. E o Argel, e o Concórdia, que vai ser uma Copa do Mundo sábado que vem e vai ser uma Copa do Mundo terrível. É, mas vai, vai brincando com o Concórdia. Não tem mais ingresso. Vai brincando com o Concórdia. Vai brincando. Menos mal que esse jogo é sábado e domingo nós já estaremos aqui para fazer o papo de bola desse jogo, porque eu estou muito preocupado. Olha, ali conosco, abrindo a cena aí, Sandrão, ali conosco estão, vou escalar aquele time, o Anderson que está ali é um cara que está batendo um bolão com pizzas hoje em dia. Daqui a pouco nós vamos falar de pizza, porque aqui também tudo termina em pizza. Tudo, lá, né? Lá no Elberto Wilson, aqui não. Está o Eduardo Ventura, nosso parceirão que veio de Tubarão, teve clássico nesse domingo, gente, em Tubarão. O João Zanini, o João Zanini, que está aqui conosco também, o João Zanini é o cara que depois de nós mais apresentou o papo de bola. É verdade. É o nosso eterno parceiro aqui do programa. E do lado do Zanini está o melhor amigo do Zanini na noite, né? Que é o cara da cerveja. É o Clésio Hortolã. O Clésio Hortolã lá da Magos, tá certo? Então, já já eu coloco essa turma na conversa aqui. Mas antes, gente da bola, vamos mostrar o gol do Figueirense? Porque o jogo começou nesse domingo, imagens do Juliano Machado, TV Litoral Sul, lá no estádio Heriberto Wilson. O jogo começou com o gol deles. Olha só. Olha o João Paulo. Olha, quem deu essa bola para trás foi o Nino. Foi o Nino. O Nino. Mas eu gostei da atuação do Nino. Mas aí, realmente, foi ele que deu a casquinha. Sobrou para o João Paulo. O Nino, o Carlos Eduardo, estava mal posicionado. Não esperava. E o João Paulo, esse, deu uma pancada. Olha só. Pegou, pegou muito bem. Pegou muito bem. Ainda o Carlos Eduardo me diz assim no fim do jogo. É, quando a fase é ruim, Sérgio, os caras acertam no ângulo. E é verdade. Não, mas é verdade, é verdade. Mas o Cristina está muito mal posicionado dentro de campo. Pois é, mas olha só. A explicação que o Argel deu. Olha só, esse rapaz que fez o gol aí, o Argel disse que era volante. Ah, porque eles jogaram com três volantes. Jogaram atrás da linha da bola, que três volantes. A leitura do jogo do Argel foi horrível. Não, não, o Cristina está jogando uma situação, é muito complicado. O Cristina está prejudicando o Maius, o Cristina está prejudicando o João Paulo e o Elves está sendo totalmente prejudicado pela forma que o Cristina joga. É. Quer dizer, o Cristina, ele botou quatro ovos no meio campo. Para botar quatro ovos no meio campo, ele tinha que ter dois laterais voando. Voando e que chegasse na linha de fundo a todo momento. Isso não acontece no Cristina. O time do Cristina, o meio campo do Cristina é extremamente, é muito pouco produtivo, muito pouco criativo, não tem criação. E os dois jogadores de frente que chegaram aqui, que são dois bons jogadores, eles estão enfiados na defesa adversária. Facilita demais o jogo para o time adversário, porque o jogo de costas ali... Facilita a marcação, né? A marcação demais, quer dizer, o segundo tempo melhorou por quê? Porque o João Paulo caiu pela direita e deu uma melhoradinha. E o ponto forte do Cristina, infelizmente, o que o Cristina tem encontrado como solução, é o resto que ele tem de peladeira. Joga na área, joga na área. Demais, né? Demais isso. Joga na área, pinga na área, mas não tem condição. Os dois jogadores, os dois lagueiros do Figueirense passaram numa farmácia, ele perdeu o campo ali e compraram as Aldina. Porque saiu com dor de cabeça, cara. Mas é, mas... O que ganharam, o que cabecearam, ficou de louco, cara. Teve um momento do jogo, o João Paulo e o Maílson estão jogando, estão sendo tão prejudicados com essa forma de jogar. Teve um momento do jogo que os dois se esbarraram dentro da área. Foi, foi, foi. Caiu um em cima do outro. Foi, primeiro tempo. Caiu um em cima do outro, cara, não é possível. Quer dizer, aí o Elvis fica prejudicado, porque se tem alguém que passa, um lateral que passa de um lado, um lateral que passa do outro, para o Elvis poder criar, facilita. Agora vai criar quem? O Barreto? Onde é que ele botou o Barreto hoje, cara? É, ele, no treino de sábado, eu estive lá acompanhando, no treino de sábado, o Argel veio com aquela do Jean Mangabeira. Porque o Mangabeira é o seguinte, o Mangabeira é o Renique da nova geração. O Argel vê no Mangabeira a esperança de reencarnar o Renique, pela falta dele, porque ele precisa de um cara como o Renique. Fez um jogo muito ruim. É, eu também acho que ele teve dificuldade, até porque ele entrou numa fogueira danada. E aí, com o Mangabeira, ele acabou, de certa forma, perdendo o Dodi também. Porque eu achei que o Dodi ficou em brancas nuvens a meio de onde ele ficou. Perdeu o Dodi e perdeu o Barreto. E aí desmanchou meio campo. Não, desmanchou tudo. Quer dizer, então falta criatividade. Mas aí, sem querer, querendo, vai arrumar. Porque o Mangabeira, Renique, não vai jogar em concórdia, está suspenso. E aí ele vai ter que voltar ao que ele tem, né? Barreto, Dodi, seja o que Deus quiser. Mas ele não pode, ele não pode continuar dessa forma. Se ele não tiver com o homem aberto em um dos lados, porque os laterais não passam, os laterais não vão. Nós não temos lateral. Ah lá, o Cristiano não tem que dê abertura, que possa vir essa bola da linha de fundo para alguém chegar. E os dois jogadores de frente, nossos dois jogadores de frente, eles estão enfiados no meio dos dois zagueiros, cara. E eles não saem. É só, eles só recebem a bola de costa, até virar, fazer. Eles estão tropeçando toda hora. Porque não tem quem chegue, não tem quem... Não dá para fazer um dois. Não dá e não consegue. É muito apertado. Eles fazem... O time do Cristiano é um time extremamente previsível. Muito previsível. Entendeu? E não tem como jogar. Eles não têm oportunidade de tocar uma bola, porque não tem ninguém que passa, não tem ninguém que chega. Hoje eu ouvi tu falar uma palavra que é exatamente o que acontece. O time do Cristiano está encaixotado, cara. Pela própria forma de jogar. Não tem como sair daquilo ali. Acontece... E o Figueirense também foi... Olha, outra coisa, hein. O Figueirense é um sério candidato a título, hein. Imagina. Eu não sei se a Chapecoense vai ter bola para ganhar do Figueirense. Está muito arrumado o time do Figueirense. Olha, e outra coisa. O Milton Cruz poupou quatro jogadores titulares do Figueirense. Foi, foi. Para jogar quarta-feira pela Copa do Brasil. Um time ajustadinho, sabe o que quer. Quando o Cristiano quer dar ritmo, ele pega e quebra o ritmo. Quebra o ritmo. Ou ele acelera e aí começa a dar tapa para cá, tapa para lá. Quando o cara do Cristiano chega aqui, a bola já está lá. Então, meu amigo, olha, foi uma... O primeiro tempo foi uma roda. Isso aí, o segundo tempo. A hora que entrou aquele guri que veio do Botafogo, que está aí o número 10 deles. É, o... É, o cara é antigo, é baixinho. Ué, pega a bola, toca para cá, toca para lá. Botou numa ciranda. Tô numa ciranda e tu não tem poder de reação. O Cristiano não tem poder de reação. O Cristiano tomou um gol aos 40 segundos. Acabou o Cristiano, desmontou. Olha aqui, o que não acaba e nem desmonta é o seguinte, ó. Vocês viram agora há pouco a pizza chegando ali, né, gente. Aquela pizza maravilhosa ali, ó. É da Via Pian, rapaz, o que é aquele ambiente da Via Pian com as suas unidades aí de Criciúma e Sara, Siderópolis, já, já. Nós vamos bater um papo com o Anderson ali, o cara das pizzas hoje aqui no programa. E o nosso convite para você comer aquela pizza. Deixa eu mandar um alô aqui para a Daniela, a professora Everaldo, o pessoal da Izucre, mandando aqui os parabéns. A Izucre, mais uma parceira do programa, parabenizando o papo de bola no seu quinto aniversário. O Marco, que nos assiste todo domingo lá em Florianópolis, dando os parabéns para o programa. Pena que não ganhamos do Figueira para ser completa a festa, diz o Marco. É, meu amigo. Alô, galera do Criciúma Carvoeiro, um dos grupos lá no WhatsApp que comenta as coisas do Criciúma. Um abraço, meu povo. Alô, Felipe Natal do Centro. Criciúma tem que se preparar para a Série B. No catarinense não ganha mais e não cai. Já começa a Série B com três pedreiras, tem que ficar ligado, diz o Felipe Natal do Centro. Já, já, mais do povo que está chegando junto aqui no WhatsApp e também no telefone. Mas, olha aqui, não dá para dizer que não cai no catarinense, hein? Não dá, não. Não dá para dizer. Sabe por quê? Se o Criciúma tomar duas pancadas agora do Concórdia e da Chapecoense, aqui, aperta, afunila e aí é obrigado a ganhar todos os jogos dentro de casa. E a gente sabe como é que é tu jogar na obrigação para ganhar. Entendeu? Não é bem assim que não escapa, não. O Criciúma está disputando com o Ercílio, com o Inter de Lages e com o Concórdia. Tubarão está fora. Tubarão esquece. Tubarão é capaz de vir aqui e ganhar do Criciúma aqui dentro. O Tubarão não tem time para cair. Não tem time para cair. Não, o Tubarão não tem. O Tubarão esquece. E o time do Tubarão vem aqui para dentro, vem aqui para o Heriberto Yusso e vai fazer uma fumaceira que não vai ser fácil. Quer dizer, então o Criciúma tem que abrir muitos olhos porque o risco é iminente. Ok, meu amigo, você está aí na frente da televisão agora com o celular na mão, né? Você está no Instagram, então vai lá no perfil do programa Papo de Bola. E aí você vai... Ali, o Sérgio, dá um tchauzinho para o celular aqui, Sérgio. Aqui, a câmera do nosso Instagram. Aqui, Reginaldo, tu que é todo do Instagram. Eu sei, manjo tudo isso aqui. Lá no fundo ali, o Zanini, o Eduardo, o Anderson, o Clésio está aqui. Legal, legal, legal. Então, gente, vai lá no nosso programa Papo de Bola no Instagram. Instagram e MSN é comigo, cara. MSN, né? Aí, Reginaldo Tecnológico Correia. Que maravilha. Instagram, gente, vamos lá. E fax. No Instagram também. E fax também. E fax também. Olha aqui, meu amigo e minha amiga, quero conversar com você agora a respeito de economia. Vamos falar do Altof, grande Altof. Alô, família Altof chegou nesse ano aqui no Papo de Bola, prestigiando a gente, acreditando no projeto. O Altof tem o compro bem. Nós, como clientes do Altof, já conhecemos, já estamos cadastrados. É o programa de relacionamento do Altof, com o qual você tem a economia da economia. São descontos diretamente na boca do caixa. Você faz o seu cadastro lá no altof.com.br barra compro bem. Certo? Vai lá, faz um cadastro, que é muito rápido. E aí você já sai ganhando descontos. Olha só que maravilha. São centenas de produtos com descontos exclusivos. É o compro bem. Faça já o seu cadastro lá no altof.com.br. Reloturma do Instagram, hein? Altof.com.br barra compro bem. Que maravilha. Faça já o seu cadastro. E olha, o Altof é tudo de bom pra você em economia. Segunda-feira é segunda da carne. Terça-feira é da higiene e limpeza. Quarta-feira é da padaria. Quinta é do hortifruti. Sexta é do churrasco. Sábado e domingo a loja inteira em promoção, hein? Altof em Criciúma, no Michel e no Pinheirinho. Em Imbituba, em Uruçanga, no centro de Praça da Bandeira. Tem Altof em Garopaba, em Orleans, em Laguna, em Tubarão, em Cocal do Sul. Um abraço a todo o povo do Altof Supermercados. Aqui, turma do Instagram. Olha lá o Serjão de novo, o Reginaldo. Seguinte, depois do intervalo nós vamos colocar o resto da galera na conversa. Vamos falar do clássico de Tubarão. E vamos falar mais do Criciúma na derrota para o Figueirense. Então não sai daí. Fala, Reginaldo. Não, é o seguinte, eu quero saber se os times de Tubarão vão ter campo pra jogar, né, cara? Porque um tem que entregar, o outro vai pra Leilão. Já acertaram? Já acertaram. Eu vou perguntar pro Eduardo depois pra saber, porque vai faltar campo. O Eduardo vai confirmar que já acertaram. O Eduardo, ó, daqui a pouco ele responde. Acertaram, a rede já acertou, o prefeito já... Nem Leilão vai ter mais. Não sei, eu não sei. Vou esperar, porque é o único jeito do Criciúma não cair. A língua tá caçando, diz o Eduardo. Assunto pra sequência, a gente faz o intervalo, volta já. Papo de bola, 5 anos contigo nas noites da TV Litoral Sul. Já voltamos. Quer estudar em um colégio com mais de 20 anos de tradição? Que prepare para o Enem, para os vestibulares e para a vida? Que tenha as melhores mensalidades? Um colégio com uma grande faculdade? Já pensou tudo isso reunido em um só colégio? Então venha para o Colégio Universitário. Do sexto ano ao terceirão. Colégio Universitário. O Colégio da Izucre. Matrículas abertas. Em 2018, venha para o Universitário. Onde o futuro se faz no presente. 3431-3700. Feito o serviço, chegou a hora de cobrar. A gente apresenta Dagostim Cobranças, pois cobrar é coisa séria. E fazemos isso com agilidade e excelência. Uma equipe preparada em busca do melhor resultado. Visitamos seus clientes. Conheça o custo zero. Você só paga quando recebe. DagostimCobranças.com.br 13 anos no mercado. Telefone 21019999. Nossa sede é própria. Prime Tower Executive. Rua Princesa Isabel 40, Sala 501. É a parceria certa, no momento certo. Ser sócio do Criciúma não é uma opção. É seu coração. Seu sentimento que fala mais alto. E você sabe da sua importância para o time. A sua participação. Abraço para o pessoal. Parabéns por esses anos de trabalho de vocês. Tamo junto. Queria mandar um abraço para o pessoal do Papo de Bola. E vamos lá. Legal. Pessoal do Papo de Bola, parabéns pelos 5 anos que venham mais. Nosso abraço aqui da torcida do Tigre. Para o programa Papo de Bola. Que está completando 5 anos hoje. Parabéns. Sucesso. Um abraço para o pessoal do programa Papo de Bola. E parabéns pelos 5 anos. Fala pessoal do Papo de Bola. Estou aqui para desejar para vocês muito sucesso. E parabéns aí pelos 5 anos de programa. E que venham os 50, hein? Um abraço. Aê Celsoão. Obrigado Celso em nome da nossa equipe. Aqui dos nossos parceiros da Litoral Sul. E esses telespectadores que estavam tão animados. Por que, Reginaldo? Que eles estavam animados? Antes do jogo. Antes do jogo. O que que é isso? É, gente da bola. Estamos de volta com o nosso Papo de Bola. O Criciúma perdeu para o Figueirense 1x0 na estreia do Argel. E o Argel durou 22 minutos. Primeiro que ele entrou em campo... Ele entrou com o sangue dos olhos. Muito. É. Entrou no aquecimento. Ele deu uma palestra já que foi. A gente só ouvia ali na volta, ali na sala de imprensa. A gente dá aquela escutadinha. E o Argel estava aos berros na palestra. Então, ele estava muito empolgado. Aí, o time estava no aquecimento. Ele entrou. Uma meia hora antes ali. Ficou olhando o aquecimento. A galera já veio junto. Aí, quando o jogo começou, com um minuto de jogo, ele já estava dando pressão na arbitragem. Então, estava na cara que aconteceu alguma coisa. E o Argel se perdeu. Agora, embora isso, Reginaldo. Eu acho que o Argel, o discurso dele está um pouco mais polido, sabe? O discurso dele em relação a ele mesmo, comparando com o Argel do passado. Ele está um pouco mais polido. E assim, ele teve muito pouco tempo, né? Não, não dá para... Não dá para cobrar nada do Argel em termos de estrutura de time. Ele fez uma tentativa ali, que ele vai ter que recuar dela. A questão do mangabeiro, porque não conta com ele. E aí, vai ser um outro Criciúma. Vai ser o Criciúma que o Griso vinha mandando a campo, com o estilo Argel de comandar no sábado que vem. É, por isso que eu falei que o que de pior aconteceu foi a expulsão do Argel. Não admito, ele jamais poderia ter sido expulso. E outra coisa, ele foi para a coletiva e disse que ele falou para o D'Alonso o seguinte. Ei, foi falta. Falou, né? Árbitro nenhum do mundo vai expulsar alguém porque ele disse, ei, foi falta. Não, né? Então, ele não... E o Argel é marqueteiro, né? Ele ainda falou, não disse um palavrão sequer. Se tiver palavrão na súmula, não é meu. Não, mas disse, disse. Não disse porque não, senão o cara não disse. Olha, o que eu soube de um colega da NSC que estava ali perto, que não era da reportagem, era um colega da técnica, que ficam ali por perto, né? Dando aquela assessoria. O colega pegou e disse assim, o Argel fez uma cobrança muito veemente de o árbitro não ter dado cartão para quem fez a suposta falta no Eltinho, que nem falta foi, né? Nem falta foi. E o Eltinho caiu sozinho, na verdade. Nem falta foi. E o Argel estava reclamando de uma falta que nem foi. E aí foi dali que surgiu a reclamação do Argel e aí ele teria... Pô, de novo, terceira vez e nada de cartão, terceira vez e nada de cartão. Foi pelo menos o que a gente ouviu ali por baixo. Ele levou para ele, né? Ele pediu, né? Cartãozinho. É verdade. O Eduardo Ventura, hoje tivemos clássico em Tubarão. Obrigado pela presença aqui. Boa noite. Boa noite para todos eles, para o Ferdinal, para os nossos espectadores. Nosso convidado, para a gente estar contigo. O que aconteceu hoje em Tubarão foi que o Ercílio Luz teve um primeiro dos 20 minutos de Ercílio Luz, atacando, buscando o resultado sempre. E o Tubarão tentando se acertar, porque a formação do time hoje não foi como foi nos últimos jogos, que sentiu a ausência do Everton Dias. O Ercílio, quando estava no seu melhor momento, acabou sofrendo um gol. Uma desatenção de comércio lateral. O Ercílio, o Tubarão, acabou cobrando rápido. Daniel Costa deu um corte, agora a gente vai ver o gol aí. Deu um corte no Leandro Melo, deixou ele deitado e cruzou para dentro. O Batista fez o gol e o único gol do jogo. No decorrer do primeiro tempo, o Ercílio tentou se encontrar, mas não se encontrou, já terminou o primeiro tempo. E no segundo tempo, a alteração, para mim, que foi crucial do jogo, a saída do Thiago Henrique, que é o atacante, pelo lado daquele que errou aquele gol fantástico contra o Cristiano na semana passada, foi substituído pelo Thiago Pará. E aí não foi o mesmo, ele se deu no primeiro tempo. O Tubarão tomou conta do jogo, pressionou o que pôde e aí o time desorganizado não conseguiu fazer o resultado. Martins foi o cara do jogo, defendeu inúmeras bolas do ataque do Tubarão e o resultado de 1x0 deixou o Tubarão. Em quinto, colocado com 12 pontos, subiu três posições, foi o time que mais se destacou na rodada e deixou o rebolo lá por baixo. Eu acompanhei um trecho da coletiva do Argel, e ele disse que o campeonato era contra o Tubarão, contra o Ercílio. O campeonato catarinense do Cristiúma é contra o próprio Cristiúma. Primeira decisão em Concórdia, o Reginaldo vai estar lá, eu vou acompanhar. Por quê? Porque lá em Concórdia não é fácil ganhar o jogo. Lá vai ter uns mil, mil e quinhentos torcedores, o Mauro Ovelha vai estar pressionado por essas duas derrotas. Eu disse ainda que o Mauro Ovelha perdia as duas partidas seguidas na competição. E o Cristiúma hoje com o Argel, que poderia ter sido um pouco mais light, pelas circunstâncias que o Cristiúma precisa dele na beira do campo. Por que quem vai na beira do campo lá em Concórdia? Vai ser o Gris, vai ser o Gris. Então não vai mudar nada. Ele vai dar a palestra, vai botar o time em campo e vai colocar o que tem de melhor. Mas quem vai estar na beira do campo é o Gris. Podia ter dado uma aliviada com relação à beira do gramado. Mas voltando para o Tubarão, e com relação à questão de rebaixamento, o Ercílio veio para quatro jogos sem vencer, não tem condições de contratar o Tubarão no seu Assis hoje, que jogou no Brusque, estava na América do Rio. Ele foi bem no Brusque, lembra? Ele é bom jogador. Para dar uma reforçada no meio-campo, quer dizer, vai ser uma opção para o Daniel Costa, que tem aí uma sequência de jogos. Então o Tubarão tem bala na agulha. Está lá com 12 pontos, o Atleta atrás do Joinville com 16. Agora vem o Brusque com 11, o Concórdia com 11, vem o Ercílio com 10, o Cristiúma com 9 e o Inter com 7. Essa sequência das próximas três rodadas decide o campeonato. O Cristiúma joga contra o Concórdia lá, e eu tenho a impressão que ganha pela situação que vive o Concórdia hoje no campeonato. Depois, somar pontos contra a Chapecoense é fundamental, mas lá vai ser complicado pelo que tem essa sequência. Eu penso, Dentes, que o Cristiúma daqui para frente joga contra ele mesmo e joga para tentar 10 pontos para não cair. Porque o Internacional de Lages complicou a vida do Havaí, vai querer complicar em casa e vai ver que a corda está no pescoço, a água está subindo e aí os que estão lá na ponta do barco já pescou, né? Sabe como é que faz para pescar, né? Mal e porcamente. Pior que o Internacional de Lages. Lá no verão fazia o seguinte, lá quando estava de férias, aí um remava e outro jogava água para fora. Outro remava e jogava água para fora. E o pescador, outro dia, ele postou um vídeo, rapaz? E que pescador? Lá em Tubarão tem uma peixaria lá, que é um espetáculo. Uma laguna. E aí você vai jogando água para fora do barco, quando vê a água está pela metade, aí você não consegue mais sair. Então tem que vencer o Concórdia e a 12 pontos, ver o que o Cristiúma consegue contra o Brusque e torcer contra. Torce agora, faz o seguinte, acende uma vela para um, acende uma vela para outra e faz o teu papel aí em casa. Desses seis pontos que o Cristiúma tem aí para disputar, o Cristiúma não vai ganhar nenhum. Perde os dois? O Cristiúma perde para o Concórdia e perde para a Chapecoense. Então está rebaixado o Cristiúma. Não. Caiu. O Cristiúma vai decidir... O Reginald decretou o rebaixamento do Cristiúma. Não, não. O Cristiúma vai decidir os quatro jogos aqui dentro. Tá, mas aí o Cristiúma vai para a quarta rodada do retorno com nove pontos. É isso aí. Não ganha as duas, cara. Tá bem com desespero. O Reginald do Concórdia, traz três pontos. O jogo, o jogo-chave do Cristiúma no Campeonato Catarinense. Vai ser na última rodada com o Torcílio Luz, os dois tendo que vencer o jogo para não cair. Essa vai ser a torta do campeonato. Não, aí que está, então, olha assim, o Cristiúma pega aqui dentro. O Ercílio, o Tubarão, o Brusque e o Inter de Leibes. A tabela está boa. Essas quatro aqui dentro, cara. Faz sete, faz sete. Entendeu? Não. Faz sete, vence. Vai escapar aqui. Vence o Brusque, vence o Inter, empata com o Tubarão e aí na última rodada, pede o Boicinho. Calma, Eduardo. Olha aqui, gente da bola. Deixa eu mandar um abraço para a equipe de Dagostin Cobranças, que estão saudando aqui o Papo de Bola também. São parceiros nossos. Chegaram em 2017. Chegaram para ficar, né, Alex? Né, Moacir? Obrigado, meus amigos. O Alex está assistindo a gente, dando os parabéns para o Papo de Bola no seu quinto aniversário. Diz que o programa é um grande parceiro. Pô, legal, valeu. E que oferece um final de domingo com o melhor do nosso esporte. Obrigado, viu, Alex? Melhoras aí. O Alex está no departamento médico, mas vai ficar tudo bem com ele. Mais uma rodada com a galera. Alô, pessoal do grupo DNA Tricolor. A turma dos grupos aqui no WhatsApp. Eles estão em polvorosa. Ô, João Zanini, tu viu o vídeo do Dalfarra apagando uma gelada para o... Sim, vi. E aí, cara? O Reginaldo viu. Boa noite deles. Boa noite a todos. A gente viu. A gente viu o vídeo, né? Eu, particularmente, achei que não deveria. O Reginaldo já acho que não tem nada a ver. Acho que é questão de opinião. Mas eu acho que ele podia se preservar, né? De repente, assim, um pouquinho, né? Vamos explicar aí. O outro jogo fez gesto lá. Agora, essa situação, então, realmente, eu acho que ele podia... Sei lá. Ele também, eu acho que tem um azar danado, né? Porque esse cara está fulgando. Coitado do homem também. Coitado do homem. O homem faz o gesto para o torcedor, né? Ele fez, né? Ele mostrou o dedão, né? Foi. Mostrou. Aí, vai todo mundo contra. Agora, o cara pagou uma cervejinha para os caras. João Conta também. Esse cara não sabe o que faz, cara. O que pagou para os caras do Figueirense? É isso que a turma está com... Não tem nada a ver, cara. O cara está chegando com o carro para estacionar ali o carro dele dentro do Heliberto Wills, na garagem lá. Não faz isso, presidente. Não faz, não precisa. Presidente, não tem nada a ver. Não faz. São parceiros, parceiros da gelada. Não faz. O Júlio Estevam está dizendo aqui na fanpage do Papo de Bola que o Lucas Coelho é atleta de pingue-pongue. A bola vai e vem e ele é ruim que dói. Não. O Lucas Coelho, ele não tem intimidade com a bola. O problema dele é esse. O mais original do interessante é a situação do jogador como esse. Se no time de origem ele não joga, nem na transição, nem no Sub-23, nem em lugar nenhum, ele não jogou nem no time da série, que jogou a segunda divisão do Galchão. Aí traz para cá, tem que parabenizar quem trouxe. Tem que dar os parabéns para quem trouxe. Porque o jogador encostado... Esse cara não fez gol aí em time nenhum que ele passa. Não adianta, aí não adianta. E outra coisa, ele é inimigo da bola. A bola bate na canela dele toda hora. A lista que o Cristiúma tinha, o Tubarão também tinha. O Lucas Coelho não. O Batista vem. Olha aí, não serviu no Tubarão. A lista tinha, entre vários jogadores, o Lucas Coelho. O Tubarão não quis. O Cristiúma pegou. Quer dizer, o Agel já falou quatro vezes. Eu ouvi já o Denis em duas entrevistas coletivas falando que tem que contratar até o dia 10. Dia 10 contrata. Hoje ele repetiu isso. Ele falou já na sexta-feira também. Falou na sexta também. Falou também no sábado depois do jogo. Quer dizer, vai contratar. Vai contratar. Ah, 60 jogadores me ligaram. Mas quem que está vindo? Qual é a condição física? Está em condições de jogar? Está certinho? Ah, o campeonato... O Ney falou aqui, né? O campeonato paulista tem vários jogadores. O Ney falou que ia até manter o contato pessoal do São Paulo. Espera aí, vai chegar algum jogador do São Paulo aqui no Cristiúma? Nada. Calma, é para a Série B. Não, olha aqui. A Série B do Catarina só pode ser, né? Cara, o Departamento de Futebol do Cristiúma precisa repensar muitas coisas, cara. Certo? Hoje o Cristiúma perdeu para o Figueirense. O Cristiúma está na zona de rebaixamento do campeonato. Começou o retorno perdendo. Aí vai para a coletiva o Agel. Aí os repórteres ficaram esperando lá. Não apareceu mais ninguém, cara. Mais ninguém. Por que o Ney, que é o executivo, não foi da entrevista depois do jogo? Faltou. Por que o Emerson não foi da entrevista depois do jogo? Alguém do futebol precisa falar. Na apresentação do Agel faltou cadeira para os caras sentarem. Faltou cadeira. Faltou cadeira. Todo mundo ali na apresentação do Agel. Aí tomou uma roda hoje, não vai ninguém do futebol? Precisa ir, cara. Para dizer por que que contrataram o Lucas Coelho? Para dizer por que que contrataram o Siloé? Quem contratou foi o Listo. Mas tem que ir, cara. Entendeu? Tem que ir. Olha aqui. A gente falou agora há pouco em gelada e tal, né? O presidente da Alfarra deu um troquinho. Um troquinho. 50 mil reais parece que foi. Cinquentinha, né? Cinquentote. Então, aqui está rolando nos bastidores. E aqui nós não pagamos nem 50 por enquanto, né, cara? Então, vamos falar do produto que está rolando aí? Opa! Porque o cara está aí, né? O Clésio está aí, né? E é bom, viu? Então, eu não cheguei ainda ali, mas como eu já provei lá no Reginaldo, que também é distribuidor. Nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos ter um tempinho para tomar ali, cara. Então, Amagos, a cerveja é a nossa super parceira aqui, né? Quando a gente fala em produzir, inclusive, a sua cerveja artesanal, né? E fora que tem um espaço extraordinário ali na sua loja, na Joaquim Nabuco. E o Clésio está conosco aqui, né? Está aí, está aí. O cara da Amagos. Obrigado pela presença aqui, Clésio. Um abraço e parabéns pelo trabalho de vocês aí lá na Amagos. Tudo bom, querido? Tudo bom, obrigado. Boa noite a todos. Como é que é? O cara chega lá e aprende a fazer a cerveja? Pois é. Parabéns primeiro pelo aniversário. Não, lá na Amagos é o seguinte, quem não sabe fazer cerveja aprende. Até o Reginaldo aprendeu. Até o Reginaldo aprendeu. Então, não é difícil. Rapaz, e outra coisa, e rodei na primeira prova, cara. É mesmo, não rodei. Não deu certo. É, eu tinha que tomar 10 copos, eu tomei 12. Aí, não deu. Estão todos convidados para conhecer, né? A Amagos lá. Quem quiser aprender a fazer uma cervejinha, chega lá que o Mago está lá para ensinar. E tem tudo lá, né? Não precisa levar nada. Tudo, tudo, não precisa levar nada. É só a vontade de fazer. Opa! Tem aqueles insumos todos que o cara precisa, o malte, o lúpulo. Insumos, o malte, o lúpulo, levedura. Levedura. Tudo que precisar, nós temos lá. E tem até a receita, né? A receita também. Pega uma receita e ó. E aí você armazena lá também, né? Faz e armazena lá, né? Aí ele sempre tem uma geladeira sobrando lá para fazer um... É, em vez de quando tem, né, Reginaldo? Tá, mas ô Clésio, aí tem um monte de torneira lá para o cara beber lá também. Não, tem nove torneiras que vocês podem chegar lá para experimentar. Várias... Olha só, gente. Vários estilos. Não só da Mago, mas de outras marcas de cerveja artesanal. É só chegar lá que toda tarde está aberto o pubzinho lá para atender todo mundo. Muito legal o ambiente. Pô, bacana. Quem quiser, porque agora a cerveja artesanal é febre, né? É febre. Inclusive a cerveja foi liberada nos estádios de futebol e tem um percentual, 30%, que tem que ser a cerveja... Isso. É. 30% precisa ser a cerveja artesanal. Então, ó, é uma curtição fazer. Quem quiser fazer, é só chegar lá na Magos que está em casa. Legal. Quer saber mais? Vai lá no Facebook, no Instagram, Magos da Cerveja. O Clésio segue conosco aqui. Daqui a pouco vamos tomar o nosso gole ali também. Deixa eu mandar um alô para a turma do WhatsApp aqui. Alô, Daniel Bonifácio está nos assistindo em Jaraguá do Sul, dando os parabéns. E que venham mais 50 anos de papo de bola. Pô, mais 50 anos... Ah, 50 anos você não aguenta, né, cara? É. Não. Falou... Falou incrível o Hulk aqui. Falou Matusalém, né? Ah, não. Olha só, não sei mais o que dizer, diz o Daniel. O pior foi quarta. Perdemos 1 milhão e 400. Dava para pagar o Argel o ano inteiro. É verdade. Está lamentando ainda a eliminação contra o Cianorte. E realmente, né, Reginaldo? Foi uma lástima o que aconteceu quarta-feira. É, mas jogou pouco de novo, né? O time do Cristilma não joga, né, cara? O time do Cristilma é assim, ó. Hoje, o goleiro do Figueirense fez uma defesa em 90 minutos, cara. Aquele chute do João Paulo. A 38 do segundo tempo, o João Paulo pegou lá de fora. Pegou bem. Pegou bem, pegou bem. E o Denis fez uma boa defesa. Só. É muito pouco ofensivamente. Aí o Argel ficou em cima de 10 escanteios no segundo tempo. Nossa, cara. Cara, 10 escanteios que os atacantes do Cristilma não levaram vantagem nenhuma vez sobre os defensores do Figueirense. Entendeu? A bola parada. O Alex Maranhão bateu três faltas. As três no joelho da barreira. Não, Reginaldo. É que tá. Não dá para entender o Alex Maranhão. No sábado no treino, eu estava lá. Ele foi espetacular nas cobranças. Ah, mas no treino também faz. A galera aplaudiu de pé. Ele fez cada cobrança, cara. Foi perfeito o aproveitamento dele. O Elvis foi muito bem. O Carlos Eduardo muito bem. Vai para o jogo, aquele chutinho na barreira ali. É, mas no treino é mole. Rapaz, eu era um leão de treino, cara. O Clásio Bruno que não me botava a jogar nunca. É? É. Entendeu? Então não adianta. Tu gastava a bola no treino. É, no treino. Sabe quem é que gastava a bola também? O telespectador está lembrando aqui. O Rogério Prudêncio está dizendo que o Sérgio Canjica gastava a bola no futebol do Salão. Não, não é verdade? Esse jogava. É, hein, Sérgio? Esse jogava. Tu gastava a bola, hein? Não, tu já tá com o microfone. Não era fraco, não. Jogava, jogava um pouquinho. Acho que jogava um pouquinho, né? Ainda é modesto o homem ainda. Eu jogava um pouquinho. Barbaridade. Quem mais aqui no WhatsApp? Alô? Elaine Volter está na audiência junto com o Jackson, o Leonardo, a Maria Eduarda. Que ponto o Criciúma chegou fazendo cálculos para não cair? Verdade, meu amigo Jackson, Elaine e toda a turma aí assistindo a gente. Que mais? Alô, Felipe? Como é que é? O Rubinho vai dar um jeito. Ele está falando sobre o rebaixamento. É, não sei se vai. O Arjão ainda lembrou que o Figueirense, ano passado, escapou na última rodada, né? O Barroso salvou. O Barrosinho, é, mas também matou. E no outro ano o Havaí, né? Tocaram a faca no Barroso também, ano passado, para escapar. Aqui vai ser o Ercílio que vai pagar o pato, então, na última rodada? O Ercílio que vem para decidir tudo aqui na última rodada. É, mas pensando bem, na última rodada, a decadência em que está o Ercílio, não precisa fazer força, né? O Criciúma não precisa fazer força. É, mas olha aqui, o Ercílio não ganhou do Criciúma, no detalhe lá, né? Foi um um, um um. Não, não, o jogo com o Criciúma, zero a zero. Zero a zero, zero a zero. Não, mas esse... Rapaz, quando entrou aquele outro Thiago... Zero a zero é porque o tal do Thiago Henrique, aquele... O Thiago entrou, foi um salseiro aquele segundo tempo, rapaz. Não, o Sérgio está falando que não é bem assim. Eu penso o seguinte, daqui para frente você também não tem vida fácil no campeonato. Vai ter agora o Bruce, semana que vem, cambaleado, tem perdido para o time reserva. Onde é o... O Nibocosta. É, Nibocosta. O time cambaleado do Joinville. Ele perdeu por reserva, né? Reserva do Joinville, pôr no banco. Reserva do Joinville. Quer dizer, fez um mistão lá, botou, ganhou do Brusque. Está fácil lá buscar ponto em Brusque. Aí depois o Ercílio tem uma sequência fora de casa. Quer dizer, eu não sei, não sei a que ponto, a não sei a que ponto o Ercílio vai ter condição de reagir. Precisa reagir porque vem de quatro derrotas. Mas ele vai entrar no bolo ali. Hoje é o oitavo colocado com dez pontos. Perde o Brusque, o empate, o Cristiúma ganha lá em Concórdia e já fica tudo... E eles vão ter campo para jogar? Tem. Como é que está a situação dos estádios lá? Na relação, o Nibocosta, o Ercílio pagou, deu uma entrada de 30 mil reais, no que devia lá de 90 mil. O processo segue o seu custo normal e o restante foi parcelado. Então não tem mais problema de perder o estádio, aí a leilão e aquela história toda. Já a questão do Tubarão com a União, é uma situação bem complexa. Houve aí essa troca de documentos essa semana da SPU. Só que um detalhe, a União está vendo que o clube está utilizando, foi uma sessão da Prefeitura, a Prefeitura não se manifestou de forma oficial, a União através de ofício, o clube ainda não foi notificado, há uma multa de três milhões para pagar, aí houve uma maculação da documentação enviada pela SPU. O pessoal meio que deu uma mudada em detalhes do documento e vazou para a imprensa. Quer dizer, a SPU, pelo que eu fui buscar a informação, eu mandei e-mail, só vai se manifestar a partir da quarta-feira da próxima semana, quando eu vim de forma oficial o documento em mãos aqui para Santa Catarina, então vai tocando. Há uma ordem de despejo, mas a SPU não se manifesta para a imprensa, não se manifesta e só pede para olhar os autos. Nos autos, termos técnicos não conseguem entrar. Então, aguardamos para a próxima quarta-feira, essa definição, quarta-quinta-feira. E o próprio Tubarão também quer um entendimento com a União para poder ficar utilizando. Agora, pelo que está no processo, chegar lá, meter a máquina e derrubar tudo é algo absurdo também. O governo federal não vai chegar nesse ponto. Não vai fazer isso. E logo nesse momento, que o Tubarão está em estado de graça, o que o Tubarão fez, você esteve lá em Curitiba, foi lindo o que fez o Tubarão na quarta com o Atlético Paranense. Quanto tempo o Criciúma não faz isso, gente? O que o Atlético Tubarão fez um jogo extraordinário com o Atlético Paranense na quarta? Jogou de igual para igual. Perdeu 5x4. Jogou de igual para igual. Deu um detalhe, poderia ter vencido. É, ficou a três minutos da vaga. E a gente acompanhava vocês aqui na Som Maior, depois do jogo lá, e os pênaltis, e aí o pessoal lá, o Cianorte não tem time, não tem condição para chegar. Ah, porque o próprio Cianorte é adversário do Tubarão na Série D também, na sequência. Então não tem condições, vai passar, vai tomar taco do Inter lá e aqui. Já vai vender o jogo para Cascavel, entendeu? Vai arrumar dinheiro para a Série D. Agora, infelizmente, o Tubarão deixou de passar e ganhar um dinheirão, e nós íamos para Fortaleza, ia na segunda, voltava na sexta, sabe? Aproveitar, barbadinha, né? Passar já era baratinho também, né? Então, ficava a semana inteira lá, com o Sul e o Nordeste. Mas brincadeiras à parte, o Tubarão ficou três minutos de conseguir essa vaga e não conseguiu. Então, são coisas que a gente aprende no futebol. Foi guerreiro o Tubarão, foi guerreiro. A gente aprende no futebol, que é prestar atenção no jogo, e o jogo só termina quando o juiz apeteceu o final. Como diz o filósofo, o Argel só termina quando acaba, troca a roda com o carro andando e outras mais, né? O Argel comprou um carro velho, certo? Foi lá na colina, né? Não, mas lá ele não comprou carro velho. Não, não, só tem carro novo lá. Mas ele fez uma negociação com o Valério Mendes, e pegou lá um carro que está encostadinho lá já, um semi novo. Tem uma Kombi lá, mas a Kombi está linda, aquela Kombi. É, mas é. Ele chegou e bota assim, ó, aí ó, dá o farra, fica do meu lado. Aí ele no Fusquinha, né? Indo lá na 101, aí foi lá no rincão, voltou e começa a botar a tomar para dentro. E aí começa a trocar o pneu com o carro andando. Já teve Fusca, né? Já. Já botou o Aramizinho no acelerador, né? Já botei pano molhado na bobina. Então, é assim que o Agel vai fazer com o time daqui para frente. Olha aqui, já que a gente falou de carro, então deixa eu falar de carro novo para você, que a Colina está oferecendo a Colina. Fez mais um Feirão Grandes Marcas nesse final de semana, mais um extraordinário sucesso, mais uma oportunidade para você, cliente, estar pertinho da Colina, com a oportunidade para trocar de carro, com qualidade, com respeito, com valorização do seu usado e, acima de tudo, com o melhor pós-venda que a Colina oferece para você, meu amigo e minha amiga. Satisfação garantida, eis o nosso lema na Colina. E a semana foi de venda de Polo, foi de venda daqueles carros extraordinários. O Polo, eu falei dele porque está vendendo muito bem, afinal, é um carro que não é dos mais caros, que tem um preço bom, na Colina você negocia melhor ainda e é um carro econômico, um carro bonito, certo? Um carro que rende muito bem na estrada, por exemplo. Então, alô, alô, você, amigo, está em busca daquele carro, eu recomendo o Polo. E a nova Amarok, estou vendo uma Amarok V6 aqui, Jesus, que carro, gente, espetacular. Vai lá na Colina que tem para você também, está certo? Há o Gol aqui, teve venda de Gol Trendline, essa semana que está aqui no Instagram da Colina também. Seguinte, está na tua hora de trocar de carro, meu amigo. Fevereiro está acabando, março está chegando e está na hora de carro zero na sua garagem e o seu carro novo espera por você. na linda Loja da Colina. Alô, Valério e toda a turma, obrigado pelo prestígio aqui no Papo de Bola. Vamos fazer um intervalo, na volta tem mais conversa, tem a rodada do Catarinense, tem pizza, tem de tudo um pouco aqui no programa e vamos saber também o que rolou nesse fim de semana e projetar o que vem por aí no Tigrão e no Campeonato Estadual. Não sai daí, já voltamos. Quero estudar em um colégio com mais de 20 anos de tradição que prepare para o Enem, para os vestibulares e para a vida que tenha as melhores mensalidades, um colégio com uma grande faculdade. Já pensou tudo isso reunido em um só colégio? Então venha para o Colégio Universitário. Do sexto ano ao terceirão. Colégio Universitário, o Colégio da Izucre. Matrículas abertas. Em 2018, venha para o Universitário, onde o futuro se faz no presente. 3431-3700. Feito o serviço, chegou a hora de cobrar. A gente apresenta da Agostim Cobranças, pois cobrar é coisa séria e fazemos isso com agilidade e excelência. Uma equipe preparada em busca do melhor resultado. Visitamos seus clientes. Conheça o custo zero. Você só paga quando recebe. DagostimCobranças.com.br 13 anos no mercado. Telefone 21019999. Nossa sede é própria. Prime Tower Executive. Rua Princesa Isabel 40, sala 501. É a parceria certa no momento certo. Ser sócio do Criciúma não é uma opção. É seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o dia. A sua participação não é fundamental no nosso sistema. É você que faz o mundo ser um vencedor e contribui para manter o nosso futuro de um mundo gigante. investidores em ações sociais e no futuro do maior. Muito bem, gente da bola. Estamos de volta ao nosso Papo de Bola aqui na TV Litoral Sul. Abraçando você, amigo, você, amiga. Noite de Domingão. Obrigado pelo prestígio. Estou chegando aqui na galera do Facebook para mandar um abraço para esse povo maravilhoso que está nos assistindo ao vivo aqui na fanpage programa Papo de Bola. São cinco anos hoje do nosso programa. E aí a gente está recebendo aqui alguns amigos. Deixa eu cumprimentar o nosso amigo Anderson aí. A gente conheceu ele ano passado, nessas parcerias aí. Ele é um empreendedor, Reginaldo. Muito guerreiro aí, desse ramo de alimentação. É esperto. O homem é trabalhador e é esperto. Ele pegou um ponto muito bacana ali na Luiz Lazarim, quem está indo para o Rio Mãe, né? Conhece ali já, Sérgio? Conheço. O ponto da Via Piana ali. Conheço. Muito legal, muito legal. Ele já fez programas de lá e tudo, muito bacana ali. Espetacular. E a pizza é muito boa, a janta lá é maravilhosa, o preço é bacana, respeita o seu bolso, respeita o seu paladar, ambiente, nota 10. Parabéns, viu, Anderson? Está mandando bem lá na Via Piana. Um abraço aí, meu querido. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu quero dar parabéns a esse programa maravilhoso que completa cinco anos hoje aí. E eu quero agradecer também a todos os ouvintes, vocês, as pessoas feias, porque o pessoal que costuma frequentar muito a nossa casa, inclusive hoje eu falei que estaria aqui. Duas pessoas pediram para mandar um abraço, que foi o Elton Zilli e o Odair Tomás, que são fãs do famoso Taquarada, hein, do Denis. Vamos lá. Então, assim, ó, quero só agradecer mesmo, está sendo muito legal estar aqui com vocês. E eu também entendo um pouquinho de futebol, né? Não sou que nem esses dois craques aqui que gastavam a bola no treino, mas nós estamos aí, né? A gente precisava conversar, estamos juntos. Tu acompanha o Tigre? Consegue acompanhar? Ah, rapaz, eu acompanho, mas essa semana eu abandonei hoje, porque quarta eu fui lá e fiquei triste. Você foi no jogo, quarta? Estava lá no camarote, lá em cima, prestando atenção no jogo, um time apático, um time com jogador a mais que a bola não corria, um time lento. Lento. Me desculpe, mas o Barreto parece um poste, pelo amor de Deus, o homem é vazio. O homem é vadiu. Então, assim, ó, tem várias coisas do nosso time aí que está meio errado. É que nem nessa falando. Nós temos uma deficiência de dois anos já nas duas laterais, e não se conserta isso, pô. Vira anos saindo, nós estamos com a mesma deficiência. Falaram esse ano do... Ah, o Maicon vai vir. Pô, se for para nós contratar os velhinhos, então vamos lá para a Zila ali que tem ali na Mineira, né? Vamos lá e vamos botar os caras a jogar junto com nós, né? Então, assim, a gente tem que ter atitude. Nós estamos pecando um pouco na nossa falta de planejamento. Desculpa a piada, né, Guilherme? Ô, Sérgio, não quer encarar a lateral esquerda do Tigre, Sérgio? Rapaz, não dá, não dá, não dá. Como é que o Cristiúma não tem... Eu reconheço. E o Anderson coloca aqui uma situação, Sérgio e Reginaldo, que é desesperadora. Desesperadora. O Cristiúma, pelo menos dois anos, não tem um lateral. Não tem. Se firme, né? Não tem, tá, tá. O último lateral que teve aqui foi o Ezequiel, que teve toda aquela dificuldade. O Cristiúma, o ano passado, jogou com o Giareta, improvisado, de lateral esquerda, porque não tinha. O campeonato inteiro. O Giareta não sabia nem bater lateral. Não, o Giareta foi um improviso do improviso. Sabia nem bater lateral. Mas é verdade, não é só isso. Tá, e vamos lá. E nós temos uma outra deficiência no nosso time muito grande, que já faz dois anos, a criação do time. Nós estamos sempre atrás de um bombeiro para apagar o fogo, pessoal. Nós não temos o número 10 de ofício, nós não temos um cara... Hoje, hoje, para mim, o Elvis é o melhor jogador do Cristiúma. Então, tu imagina o pior. Vamos começar por aí? Então, assim, são detalhes que eu acho que o pessoal que está ali, que entende o futebol... Até estou pegando meio pesado, mas é porque um pouco a gente já está perdendo aquele... Como se diz assim no Brasil, aquela tesão que eu estava sempre no campo, torcendo, e fazia questão de abandonar o meu serviço, que não é pouca coisa, para estar lá e curtindo. Então, vira ano, vai ano. Ah, mas falta dinheiro. Pô, mas nós temos dois, três times aí que o planejamento deles... A condição financeira é muito pior do que a do Cristiúma, certo? Eles ganham muito menos dinheiro e eles conseguem montar times mais competitivos do que o nosso. Nós pagamos em dia, nós já temos um aeroporto aqui próximo. Querendo ou não, querendo, a nossa estrutura é muito boa. O que acontece? Por que o pessoal não está conseguindo resolver esse tipo de problema? Eu acho que tem que ter um pouco mais de comprometimento, certo? Da nossa diretoria, principalmente das pessoas lá de cima, e fazer um trabalho mais organizado. Ô, Reginaldo, tu lembra o que eu te falei a respeito quando veio o Lisca para cá e o nosso novo diretor esportivo? Sim. Tu lembra o que eu te falei aqui naquele nosso programa ao vivo lá? Foi verdade ou não foi? Não durou seis, né? Não. Eu falei que era seis jogos, lembra? É verdade. Então... Você falou em seis jogos? Eu falei em seis jogos. Por quê? Porque não tem planejamento e a de série B vai ser um outro parto. O Agel é bom, concorda? Ele é bom. É uma pessoa que tem sangue nos olhos. Eu gosto do estilo dele de trabalho, porque o vadio com ele não se cria. Essa é a maneira... Tá chovendo, ninguém é de açúcar. Vamos trabalhar. Só que assim, às vezes ele extrapola em algumas coisas, que nem foi hoje. Vinte minutos, ele é o comandante do time. Todo mundo tá com a esperança e o Agel vai corrigir. O time sentiu falta dele ali. Ele sai fora, ficou sem chão. Então, assim, são esses detalhes que a gente tem que procurar corrigir e melhorar. Vocês estão me falando em contratação. Pô, vão deixar pra contratar quando? Quando tiver dez rodadas passadas da série B? Daí, qual é o planejamento que nós estamos tentando? Ah, não vem me dizer que não tem jogador por dez, quinze mil aí por mês. Que tem jogador bom, né? A própria demora na contratação do Agel já é uma prova disso, né? Olha quanto tempo que o senhor levou pra contratar o próprio Agel. E no final, eu acredito que tá pagando o mesmo salário que o Agel pediu no começo. Sim, é o salário que ele pediu. Mas por que que não trouxe o cara? Então, dez jogos antes, fazia um trabalho pro catarinense e que nem... Fazia um laboratório, porque o que eles querem é falar em laboratório. O presidente foi teimoso nessas horas. Falar em laboratório, né? Ah, laboratório. Laboratório do que, rapaz? Nós não estamos nem com remédio, nem a vacina nós não conseguimos fazer ainda, porque... Vocês entenderam como é que é o negócio? Pra mim, eu acho que é isso. Dar os parabéns aqui ao pessoal de Tubarão, que fez um grande trabalho lá frente ao Atlético Paranense. Eu sou fã do futebol, do bom futebol. O Atlético fez um bom jogo, o Tubarão melhora ainda. É assim, até acho que merecia ter passado. Ali foi porque eles estavam cansados. O campo lá também é sintético, é diferente. E o Tubarão não conseguiu se fechar a ponto de virar. 43 eles estavam na frente. Mas assim, ó. Falta esse espírito no Criciúma, pessoal. O Atlético... O que o Atlético, o Tubarão tem que o Criciúma não tem? Então, não tem jogadores bons lá? Por que que não... Alguns daqueles que tem Ercílio, outros... Por que que não pode vir pro Criciúma? Será que não falta uma organização melhor? Será que não falta uma pessoa que trabalhe com seriedade, não só em base a dinheiro? O que é que vocês me dizem? Excelentes perguntas, excelentes questões que coloca o Anderson pra nós aqui. Deixa eu mandar um abraço pro Douglas Nazário, nosso colega, nosso parceiro. Ele está parabenizando o programa, mandando um abraço pro Ventura e dizendo o seguinte, ó Eduardo, o Ercílio tem que ficar, senão o Ronaldo Nazário, que é pai do Douglas, vai à loucura. É verdade. Ercilista, o pai do Douglas. Ronaldo Bolão é uma figuraça, né? Ronaldo Bolão? É, Ronaldo Bolão. Deve estar, hoje não vai dormir, né? Passou, como diz o Reginaldo, na farmácia perto do campo ali, tomou, comprou uns dois cumprimentos. Mas é assim, ó, eu, eu particularmente, o Douglas sabe disso, eu preciso que os dois times fiquem na Série A. Por quê? Hoje deu 2.945 torcedores lá no Aníbal Costa, depois no outro deu 3 mil e poucos torcedores. Precisa ter essa rivalidade na cidade, precisa o Ercílio permanecer, até porque é o ano do Centenário e buscar uma vaga na Série D do ano que vem. Se o Criciúma cair, vai diminuir as vagas na Série D, tem essa ainda, vai ficar, né? Vai ficar duas vagas, duas vagas ali, três vagas, são três vagas, mas vai ficar muito ruim. Então, torço que o Criciúma não cai, que cai o Inter, que cai o Concórdia e que o Tubarão e o Ercílio não caia. Por isso que eu digo, na última rodada, o Criciúma, o Ercílio vem aqui e ganha do Criciúma, não cai os dois, sai todo mundo, sai todo mundo abraçado pela Centenária, né? Então sai todo mundo abraçado pela Centenária. Isso aí que o Eduardo falou tem cheiro de pizza, e pizza via pian, certo? Lá na Luiz Lazarim, ida para o Rio Mano, ambiente maravilhoso, tem Sara lá na Rua Vitória, tem em Siderópolis, no Fiorita, parabéns, viu Anderson? A tua pizza é um espetáculo, cara. Pessoal, muito obrigado, especialmente ao Denis, ao Reginaldo, ao Zanini, mesmo que vocês sempre fazem uma propaganda muito boa da nossa pizza, né? Não é só a pizza, nós temos um buffet de massas enorme lá. Convido, recomendo. Hoje, risotinho de camarão, filézinho de tilápia, tem de tudo, salada, sobremesa. Nós temos de tudo, e nas nossas lancherias também, X, 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 Picanha. E eu acho que nós vamos para Tubarão no ano que vem, vamos lá, nós estamos procurando o local lá, por quê? Porque eu acho que a alma do negócio é a gente poder fazer o bem para as pessoas e gerar trabalho, emprego, nessa situação difícil que a gente anda enfrentando no Brasil, nada melhor do que tu saber que nem hoje que nós temos 102 funcionários, tu saber que as pessoas estão... Tem 102 funcionários. Que as pessoas estão se... Parabéns. Parabéns. Estão tirando sustento de 102 famílias, então tu sempre pode fazer um algo a mais para ajudar as pessoas. O objetivo não é ser rico, e sim fazer o bem para os outros, sabe? Eu sou de família bem humilde, simples, quando eu era bem jovem a gente passava bastante dificuldade e graças a Deus ele me deu um dom que eu estou sabendo exercer e trabalhar e estou afim, e vocês pensando no X salada bom é na Via Pian, uma pizza é na Via Pian, um camarão é na Via Pian. Terça e quarta, sempre dia de promoção, show em dobro, música ao vivo, os telespectadores estão todos convidados aí lá, e vamos falar ao vivo, e quem não gostar não precisa pagar a conta, é só dizer ao Andy lá, o proprietário, falar ao vivo na Litoral Sul lá, é por conta dele. Estão todos convidados. No jogo contra o Criúma eu já vou, depois do jogo para lá. Agora dá uma sugestão aí, qual é a melhor pizza ali, aproveita. Olha pessoal, eu sou uma pessoa... O Eduardo não se entrega, velho. Tu gosta, né? O pior é que tem um amigo meu vendo o programa lá em Porto Seguro, ele diz assim, ó, encolhe a barriga. Não tem como. Eu e o Eduardo. Então assim, ó, a pizza que eu mais gosto particularmente, eu tenho um gosto muito particular, eu gosto muito da pizza de atum, que é o verdadeiro atum, não é sardinha, com cebola por cima, ou se não uma pizzazinha tipo tomate seco com rúcula, é uma pizza muito boa com parmesão cru, então é umas pizzas que são esse meu estilo, né? Mas eu convido todos vocês a irem lá, muito obrigado sempre pela publicidade, espero futuramente as Casas de Epiãs serem parceiros do programa de vocês, porque é a primeira vez que estou aqui, mas gostei do ambiente, gosto muito do estilo de trabalho de vocês, desde a Rádio Eldorado, que o Zanino está aqui. Então, e vocês que precisar podem contar sempre comigo, né? Esse é o meu jeitão, não sei falar muito bem, mas vamos lá, pessoal. Não sabe falar bem, ó. Meu Deus. Te botou no bolso nesse bloco aí. Não, larguei, eu já vou para a cerveja, cara. Olha aqui, gente da bola, deixa eu anunciar o seguinte, daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou dar uma informação que chegou agora sobre direção do Criciúma. Uma informação nova aí sobre direção do Criciúma, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Mas agora eu quero conversar com você, amigo e amiga, a respeito de cobrança. E cobrança é com o Dagostinho. Alô, turma de Dagostinho Cobranças. Dagostinho Cobranças, parceria certa no momento certo aqui no Papo de Bola. Fez o serviço? Chegou a hora de cobrar? Então não comprometa o seu negócio, meu amigo. Busque o parceiro certo. A gente apresenta aqui Dagostinho Cobranças, porque para Dagostinho, cobrar é coisa séria. Fazemos isso com agilidade, com excelência, com compromisso, com respeito e organização. É uma equipe preparada em busca do melhor resultado para você, meu parceiro. Visitamos seus clientes e temos o custo zero. Você só paga quando recebe. Olha só, que maravilha. Dagostinho Cobranças, meu amigo. Mais de 13 anos no mercado. Não é brinquedo, não. Telefone é o 2101-9999. Sede é própria no Prime Tower Executive, na rua Princesa Isabel, número 40, sala 501. É a Dagostinho Cobranças, a parceria certa no momento certo. Não sai daí. Na volta, rodada do Catarinense, mais do Criciúma e a última rodada de opiniões. Já voltamos. Papo de Bola, 5 anos contigo. Quer estudar em um colégio com mais de 20 anos de tradição? Que prepare para o Enem, para os vestibulares e para a vida? Que tenha as melhores mensalidades? Um colégio com uma grande faculdade? Já pensou tudo isso reunido em um só colégio? Então venha para o Colégio Universitário. Do sexto ano ao terceirão. Colégio Universitário. O Colégio da Isucre. Matrículas abertas. Em 2018, venha para o Universitário. Onde o futuro se faz no presente. 3431-3700. Feito o serviço, chegou a hora de cobrar. A gente apresenta Dagostim Cobranças, pois cobrar é coisa séria. E fazemos isso com agilidade e excelência. Uma equipe preparada em busca do melhor resultado. Visitamos seus clientes. Conheça o custo zero. Você só paga quando recebe. DagostimCobranças.com.br 13 anos no mercado. Telefone 21019999. Nossa sede é própria. Prime Tower Executive. Rua Princesa Isabel 40, Sala 501. É a parceria certa no momento certo. Muito bem, gente da bola. Estamos de volta. É o nosso Papo de Bola aqui na TV Litoral Sul. Um abraço a você, amigo e amiga, aqui no WhatsApp do programa, no Facebook do programa. O seguinte, o presidente Jaime Dalfarra anunciaria nesta segunda-feira o seu novo assessor da presidência do Criciúma, Robson Isidro. O Robson é um desportista por demais conhecido, dos meios todos aí, um cara que batalha pelo Criciúma há muito tempo. Ele foi presidente do Criciúma no momento de grave crise, quando da saída do Edson Cascão Burigo e antes da posse do presidente Antenor Angeloni. Ele que fez aquela transição. Então, é uma figura muito identificada com o Criciúma, um homem de respeito. E ele foi convidado já há muito tempo pelo presidente Dalfarra para integrar a gestão. E agora, ele aceitou ser assessor da presidência, voluntário, sem rendimentos, mas com uma autonomia. O Robson nos manda uma informação aqui de que ele só vai assumir efetivamente a função quando o presidente Dalfarra fizer esse anúncio público e conferir a ele, Robson Isidro, a autonomia para atuar. Ele, como assessor da presidência, é o imediato do presidente e está acima no organograma do resto tudo. Até o departamento de futebol vai se reportar ao Robson Isidro. Mas, seria nessa segunda a posse dele. Ele já está trabalhando lá no Criciúma, já se reuniu com o Argel, enfim. Não vai ser mais nessa segunda, porque o presidente Dalfarra está em viagem. Será que tem algum problema aí, Reginaldo? O que achou dessa chegada do Robson Isidro? Não, eu achei muito boa. O Robson é um cara que entende, um cara apaixonado pelo Criciúma, que com toda certeza vai ajudar muito o Jaime. Só que eu recebi essa mensagem do Robson também. Ele não assume enquanto o presidente não for na imprensa e não anunciar o Robson com poderes de decisão. E está certo. Entendeu? O Robson tem que assumir, sim, mas tem que assumir com tinta na caneta. Porque senão não adianta. Entendeu? Inclusive, ele já disse que deu uma olhada lá dentro, na estrutura, falou com os funcionários, fez um levantamento financeiro já, mas ele está com a razão. E outra coisa. O presidente foi viajar e a informação que eu tenho é que o presidente vai ficar uma semana fora. Então, se o Robson está esperando a apresentação do presidente, vai ficar para outra semana. Uma das missões do Robson é blindar o presidente de questões administrativas do dia a dia, deixando o presidente livre para ser um captador, para buscar recursos. Isso é muito importante para o presidente, que ficava se preocupando com coisas que também não precisava. Pois é, mas veja bem. Eu conversei com o Robson. O Robson me ligou para nós bater um papo, tomar um café na quarta-feira. Aí ficamos conversando um bom período. Então, quer dizer, o Robson, ele recebeu esse convite do presidente no início da semana ou da outra. Por que o presidente já não apresentou e já não empossou o cara? Não, mas eu entendi isso. O Robson me explicou, eu perguntei isso a ele. Ele disse o seguinte, o presidente queria apresentar na sexta. Só que aí o Robson entendeu, acho que com razão, que isso não pegaria bem tendo o Argel para apresentar. A prioridade era o Argel. O técnico é o mais importante nesse processo todo. E aí o combinado ficou que seria segunda-feira, passa o Argel, passa o jogo e tal. Só que aí agora com o presidente viajando. Mas então, eu acho que isso aqui, essa demorinha, é só pela viagem do presidente. Não tem nenhum ruído na comunicação. Tomara, não sei. Tomara? Não sei, não sei. Eu não sei, sabe por quê? As coisas lá dentro do Criciúma acontecem. Tem muita gente dando opinião dentro do Criciúma. Muita gente dando opinião. E aí o presidente Jaime Dalfarra, às vezes para não decidir as coisas, começa a levar em consideração essas opiniões. Eu fiquei sabendo o seguinte, sabe quem que trouxe o preparador físico aí? Como é o... Ah, o Beto Ferreira. Beto Ferreira? Foi o seu Vilmar Casagrande. Foi. O seu Vilmar Casagrande mandou contratar o Beto Ferreira, sabe por quê? Porque o Beto Ferreira, em 89, passou muito bem aqui pelo Criciúma. É, faz muito tempo, né gente? Oh, mas olha aqui, oh gente... O Criciúma tinha uma estrela na camisa, né? Não, olha aqui. Isso não pode acontecer mais, cara. Entendeu? Aí o Beto Ferreira veio para cá desempregado. Aí na coletiva ele disse o seguinte, olha, eu quero agradecer ao Criciúma por essa oportunidade, porque eu estava desempregado e eu vim para cá, mas tu sabe como é, né? A gente vive num país capitalista, né? O negócio é dinheiro, quer dizer. Ele estava desempregado, mas se aparecer alguma coisa ele pega e vai embora. E ele vem para ser coordenador da preparação física. Por favor, né? Lembra que uma vez surgiu a possibilidade do Márcio Corrêa ser esse coordenador? Lembro. E aí não deu certo? O Márcio tinha todo o perfil para isso, né? Nossa. Teria agregado muito, né? Muito, muito, muito. Olha só, saiu a súmula de Criciúma e Figueirense com o relato da expulsão do Argel. Diz na súmula. Tem um palavrão aqui, eu vou dizer o palavrão, tá? Diz. Foi expulso aos 21 minutos de primeiro tempo o senhor Argélico Fux. Aí o árbitro escreveu aqui, auxiliar técnico da equipe Criciúma e Esporte Clube. É por persistir em reclamar contra as decisões da arbitragem, gesticulando de forma ostensiva com os braços abertos. Mesmo após ter sido advertido verbalmente pelo assistente 1 e pelo quarto árbitro, continuou a reclamar com o dedo em riste, apontando em direção ao rosto do assistente 1, proferindo as seguintes palavras para o mesmo, de forma exaltada. Só fala comigo uma vez, você não fala mais comigo, não fala mais comigo, porra, não vai me ameaçar. Foi o que disse o Argel. Em ato contínuo, após ser expulso com a mão na boca, disse ainda para o assistente número 1, o presidente vai te punir. Pá, qual é o presidente, o Dalfarro ou o Rubinho? Deve ser o Rubinho, né? É, eu vi ele com a mão na boca também. Ah, ele está falando alguma coisa aí que não quer que a câmera capte. Mas teve leitura labial. Lamentável, né? Quer dizer, não teve leitura labial. O juiz ouviu isso aqui, né? Sim, ele ouviu. Para que ele tamparia a boca, né? Obviamente que isso aí é verdade. Lamentável. Não, e outra coisa, e olha a situação que o Argel bota o presidente da federação. Exatamente. Se o presidente vai te punir. Ah, olha aqui, ó. Sabe o que? Olha aqui, ó. Eu tenho... Já tivemos semana passada, Reginaldo, o problema do Wagner Mancini que fez aquela bobagem lá no Bavi. Foi. Já botou todo mundo contra, acabou o jogo, o Wagner Mancini achou que o campeonato era de Várzea, lá do interior da Bahia. É, que se não acaba em briga, acaba em tiroteio ou jogo com quatro mortes. Aí ele acabou fazendo aquilo ali. Aí o Argel, com todo respeito, assume Cristiúma, vem para ser o salvador da pátria, colocar o seu trabalho em atividade. Precisa dele lá na beira do gramado, lá em Concórdia. Ele com 20 minutos é expulso. Ameaça, dá um tom de ameaça no árbitro. Aí o presidente vai te punir. Quer dizer, a Federação Catarense hoje tem acompanhado. O Marco Antônio Martins tem feito um trabalho bacana de colocar os árbitros em atividade, dando oportunidade para os jovens. Mas os assistentes que estão trabalhando no Campeonato Catarense não é nenhum juvenil. Tem no mínimo três, quatro, cinco anos de atividade. E aí o Rodrigo Danonso Ferreira é um árbitro água com açúcar. Se tu provocar ele, ele vai levando, vai levando, até a caixa d'água quando vaza, tira o excesso. Tirou o Argel, o jogo para ele ficou tranquilo. Porque daí ele conseguiu levar. Partido ali. Conseguiu levar. E aí o que aconteceu? O maior predicado, o maior predicado. E já vê a posição da tabela, é o Cristiúma. E aí o Robson não quer assumir, porque o presidente tem lá e colocar. Não, vamos colocar você no meu lugar ali para poder fazer aquele para-raio. Mas eu não vou te anunciar, vai trabalhando e nos bastidores, semana que vem eu te anuncio. E aí, não tem mais Copa do Brasil, porque quarta-feira ia jogar agora aqui. Foi jogar quarta-feira no Meira Rio. Ganhou uma folga indigesta. Ia jogar no Meira Rio com 1,4 milhão. Aí depois, sábado, 19 horas. Horário maravilhoso para estar em Concórdia no sábado à noite. Ainda bem que é cedo, porque depois das 11 não comem mais nada lá. Olha a preocupação dele. Vai para o jogo. Não tem via pia em Concórdia. Vai para o jogo. Ainda. Aí vai para o jogo, lá contra Concórdia. Já falei aqui, vai o Gris sobre o do gramado. Aí ele vai ficar onde? Lá em cima na cabine, escondidinho na Gretinha. Vai ser o Gris ou o Galeguinho? Não, o Galeguinho, né? Acho que vai ser o Galego, né? Ah, ele vai botar o Galeguinho. Vai botar o Galeguinho. Porque de Galeguinho não tem nada, né? É bem forte, né? O Galego nem vai dormir, né? Porque ele vai ficar com o Arjelva de César Passado no ouvido ali. É, vai botar... Ó, Descobarretto cai pelo lado. O Elginho tem que subir um pouco mais. O Elvis tu saca no intervalo. Cara, eu vou dizer uma coisa que eu sei que o torcedor do Criciúma já vai querer me matar e já vai me excomungar e vai... Atenção. De novo, cara. Preste atenção. Mas não tenho... É uma relação de amor de óleo. Não, mas eu tenho que falar, sabe por quê? Eu tenho muito medo do Arjel. Muito medo do Arjel. Porque o Arjel é o seguinte. O Arjel, ele é um cara... Ele é um bom técnico. Se bem que eu acho que ele tem prazo de validade. Mas ele é um bom técnico. Só que o Arjel, ele quer mandar no clube. E eu não sei se nessa diretoria tem alguém para segurar o freio do Arjel. Eu não sei se tem. Eu acho que não tem. Porque o Arjel, ele vai querer mandar no departamento médico, no marketing, no comercial, em tudo. Em tudo. Porque é o perfil dele. O Arjel precisa de alguém pra dizer, não, não. Ei, tu é técnico. Tu é lá. Tu é lá dentro do campo. E dentro do Criciúma não tem. Não tem. Isso é um perigo, cara. É um perigo. É um perigo. Então, meu amigo, eu não sei não, cara. Turma do Instagram assistindo o Reginaldo. Está ali o Eduardo. Reginaldo. Fala aí, Anderson. Eu já ouvi rumores a respeito disso mesmo. Que teve alguns comentários que ele... Um dos pedidos dele pra voltar aqui pro Criciúma foi acumular mais de uma função... Mesmo que não remunerada, tá? Eu vi alguma coisa disso por trás nos bastidores. Ele quer ser gerantão, né? Ele gosta disso. Eu acredito que o que tu tá falando é verdade, tá? Porque é uma coisa bem complicada. E a nossa diretoria não tem o pulso firme hoje, né? Tanto é... Ela não tem pontualidade em contratação. Ela não tem... Ela empurra o que dá de empurrar pra frente. Então, eu acredito, Regi, que tu... O torcedor pode ficar bravo. Porque eu sou torcedor nato do Criciúma e ele bate aqui dentro comigo, ó. Tá, mas aí... Mas eu acredito que isso aí vai ser um grande problema. Nós não temos um pé de mesa firme que diga... Não, não. É aqui, deu e vai ser assim e pronto. Entendê-se? Então, pra que executivo de futebol, então? O Ney, gente boa, tudo. Tem um trabalho bacana. É, o papel do Ney. Pra que executivo de futebol? Tá, mas até agora qual foi o papel do Ney dentro do Criciúma? Não, aí é que tá. Nenhum. Decorativo. Entendeu? Porque o Criciúma perdeu a classificação pro Companhia do Paraná lá, entendeu? Pro Cianorte, Companhia do Norte, né? Companhia do Norte. Perdeu pro Companhia do Norte, não apareceu ninguém pra dar na coletiva entrevista. Não apareceu ninguém. Não apareceu o Ney, não apareceu ninguém. Entendeu? Tomaram um pau hoje, não apareceu também ninguém. Alguém tem que ser responsável pelo departamento de futebol. O Ney Pandolfo... Ah, mas assim, o papel principal do Ney não é da entrevista, é contratar. Não, mas ele tem que justificar. Tem que justificar. Justificar. Mas ele precisa contratar também. É muito caro, Denis, é muito caro. Ele precisa contratar também. É muito caro, o que ele ganha por mês é muito caro pro Criciúma. Ele por mês, ele custa um jogador. E deram algum tostão pra ele contratar alguém? Não. Mas ele não tem contato? Como é que esse homem vai contratar alguém? Não tem contato? Não tem contato no São Paulo? Não. Eu sei que ele tem cinco jogadores pra trazer. Ele tem cinco jogadores acertados. Ele tem um lateral direito, um lateral esquerdo, um volante e dois atacantes acertados. Vai esperar terminar a inscrição do Campeonato Catarinense pra trazer. Não, tem contra-ataque. O Paulistão tá com duas rodadas pra terminar a fase classificatória. Aí o Criciúma chega numa situação que tá hoje. Gente, são 20 pontos. O Criciúma precisa fazer 11 pontos. 11 pontos em oito jogos. Sabe o que que é isso? É menos da metade, né? Tem que ganhar em casa. Quatro jogos. Dá 12 pontos com os 9, 21. Safou. Mas vai que tropeça contra o Inter de Lachos. Empata em casa. Vai ganhar do Chapecoense? Não vai. Vai ganhar do Joinville lá? Havaí, fora. Joinville, fora. Chapecoense, fora. E Concórdia, fora. Tá, olha aqui, senhores. Vamos colocar... Você tá vendo aí no Instagram. Você que tá no Instagram, os bastidores... Olha lá o Juliano Machado. Dá um sinalzinho aqui, Juliano. Juliano Machado. Juliano Machado. Esse é fera. E aí, Juliano. Olha aqui, gente da bola. Vamos colocar na tela aí a rodada do Campeonato Catarinense. Resultados, classificação. Certo? Vamos lá. A rodada do Campeonato Catarinense. Chapecoense atropelou o Concórdia. 3 a 0. Criciúma perdeu para o Figueirense. 1 a 0. Tubarão derrotou o Ercílio Luz. 1 a 0. Brusque perdeu para o Joinville. 2 a 1. Havaí venceu o Inter de Lages. 3 a 2. Eis a rodada número 11 do Catarinense. Aí a classificação. Agora 10. 10, 10. Isso mesmo. Figueirense líder. 24 pontos. Chapecoense em segundo lugar. 23. Lembra o que o Ender nos disse lá em Tubarão, né, João? Que, não, agora vamos ganhar o segundo turno. Vai para a final. O Havaí em terceiro com 17. Aí o Denis remendou. Nem para explicar para o jogador como é que funciona o Campeonato, ele explica. Joinville em quarto lugar. 16 pontos. Tubarão em quinto. 12. Brusque em sexto. 11. Concorde em sétimo. 10 pontos. Que inveja do Concorde. Ercílio Luz em oitavo. 10. Criciúma é o nono. 9 pontos. E o Inter de Lages é o décimo com 7 pontos. Ganhos. Campão horrorosa essa do Criciúma aí. Vamos lá. Próximos jogos. A rodada 11 tem Ercílio Luz e Brusque, Concorde e Criciúma, Inter de Lages e Chapecoense, Joinville e Havaí, Figueirense e Tubarão. São os jogos do próximo final de semana. Vai cair o último invicto domingo que vem na capital. Calma, Eduardo. Calma, Eduardo. Calma, Eduardo. Agora, que jogo ali, hein? Ercílio Luz e Brusque, hein? Não, esse jogo ruim de ver, não. 10 mil pessoas. Castigo. Esse jogo aí vai definir a situação, hein? O Ercílio tendo um êxito em cima do Brusque vai a 13. O Brusque fica com 11. O Criciúma, vencendo o Concórdia, vai a 12. O Brusque e Inter na zona do rebaixamento. Aí o Rodrigo Santos pira lá em Brusque. Calma. E se o Criciúma perder para o Concórdia? Aí pode ir. Não, aí saca a viola. Olha só, o Geovani está nos assistindo em Cocal do Sul. Nosso time está feio, sem força e sem ânimo, diz o Geovani, que é um dos muitos que acompanham o Papo de Bola via Facebook. Alô, Eder Pelegrin. O Eder Pelegrin já botou uma aqui, ó. Criciúma e Joaçaba. Não faz assim, amigo. Rita de Cássia Freitas. A torcida hoje fez bonito. Faltou o time fazer também 5.400 torcedores. Só por causa do Argel. Só. Só. Olha só, o Argel tem esse mérito, né, Região? O público do Criciúma dobrou. Foi o dobro do jogo passado por causa do Argel. 3.400 por causa do Argel. É? Aí o Argel foi expulso. Porque as duas mil pessoas é os que, os dois mil torcedores vão todo jogo. Ah, mas também a vintão ingresso e levando mais um só, mais um na cola, também é fácil, né? E ainda não compraram tudo, né? Não. Não compraram tudo, né? Não, os dois mil ingressos a vinte, não. Olha aqui, o Rampnelli falou sobre o Emerson Almeida. Ou ele se mexe ou vai de volta para Araranguá, diz o Rogério do Centro. É o Emerson... O Emerson... Qual é o papel do Emerson hoje, Região? Vamos lá. Cara, eu não sei, né? O Emerson é o quê? Diretor de futebol? É o gerente, né? Gerente de futebol? Gerente. É isso. Não sei, cara. O Emerson... É isso, Região? Não, eu não sei qual é o papel do Emerson, eu não sei qual é o papel do Pandolfo. Eu não sei qual é o papel do presidente. Pandolfo? É, eu não sei qual é o papel desses caras, cara. O presidente agora está querendo passar a bola. Botar alguém aí para tocar para ele sair... Ele é o captador agora. É, o captador do quê? Para sair da parada. Ele está entrando agora, passando. E o Orgel, cara, estreia... Uma estreia infeliz, que perdeu o jogo, foi expulso e falou bobagem. Falou bobagem, está registrado aí na súmula, cara. Falou bobagem que o presidente vai te punir. Isso, cara. Isso é uma coisa que, pelo amor de Deus, rapaz, está comprometendo um cara que não tem nada a ver com a história. Lembra que o David andou falando uma coisa desse tipo de... Falou, falou. Lembra? Bah, isso deu uma crise. Imagina amanhã em Florianópolis, lá, eles vão... Ah, imagina, é um prato cheio. Amanhã, coitado do Rubinho. Não, um prato cheio. Coitado. Nem sei se ele estava no jogo hoje. Não, acho que não. Acho que não, né? Coitado do Rubinho, não. Isso é muito ruim para o Criciúma, hein? Claro que é. Isso aí para o Criciúma... Ano passado já foi, criou uma pressão em cima do Criciúma. Sabe por quê? Porque agora fica aquela história. Os árbitros não podem errar contra o Criciúma por causa da federação e por causa do que o Argel falou. Imagina só. E joga a carreira do Rubinho como presidente, como futuro, como seguidor aí. Lá caiu em dúvida. Lá caiu em dúvida, cara. Que é isso. E essa sequência do campeonato, os próximos árbitros... Eu tenho certeza que lá em Concórdia vai ser um Célio Amorim, vai ser um Edson da Silva, entendeu? Vai ser, pode até ser um Weber Roberto Lopes. Por quê? Porque eles não vão deixar. Não vão deixar a Reginaldo. Eu não estou vendo... Transparecer alguma coisa contra o favor de alguém. Não estou vendo nada demais com a arbitragem nesse campeonato. Não tem nada. O problema do campeonato é a falta de bola mesmo. Aliás, hoje o Criciúma era para ter perdido dois, né? Aliás, é. Se alguém tem que reclamar da arbitragem é o Figueirense. Verdade, é verdade. Lá num gol legítimo do Figueirense. É, o Figueirense pode reclamar. Olha aqui, o Bruno do Centro está nos assistindo. Ele pergunta, Eduardo, se o Moisés está jogando lá pelo Ercílio. O Moisés está no banco. Viu, Reginaldo? O Moisés é banco lá no Ercílio. É banco e não entrou nesse jogo. No último jogo não entrou. Quer dizer, no último jogo, Criciúma. Não entrou com o Criciúma. Não tem sido frequente. Não é o Moisés que está na Libertadores, do Santos, ou quem estava jogando no Pai Sandu. Tem deficiência técnica, sim. E se eu fosse o Nazareno, não trazeria de volta, não. Aqui ele já não jogou? É, mas aí... Aqui ele já não jogou? Mas aí ele veio para cá porque o Edson Gaújo estava ali, gostava dele, achou que poderia dar alguma coisa. Mas não deu. E aí o Ercílio também não está dando. E aí você vai ficar à mercê de dar quanto? O Moisés é um jogador que já... Aquele jogador que já deu caldo, é muito difícil. Eu estava vendo, antes de vir para cá, eu estava vendo o Mirassol e Ponte Preta. Marlon, lembra do Marlon? Marlon, lateral esquerdo. Marlon lateral esquerdo. Estava no Brasil, né? Nunca me esqueço de um chute cruzado do Marlon, a bola bateu nas duas traves, entrou, Criciúma empatou contra o Havaí, se eu não me engano. Foi uns dois, três minutos aqui no Heriberto Wilson. É aquele Marlon que ficou na minha impressão. Pô, eu vi o Marlon no Vasco, no Brasil de Pelotas, agora no Mirassol. Será que o Marlon hoje não teria condições de jogar aqui no Criciúma, pelo que o Mirassol está pagando? Quer dizer, aí traz Altinho, nada contra. Não duvida, hein? Nada contra, mas... Não duvida. O Marlon é um jogador que teria condições de jogar aqui, já conhece o mercado, é mais acostumado. Quer dizer, as contratações, hoje o Criciúma sofre, contrataram cinco. Esse Siloé, vai embora, vai embora, vai pegar uma barca aí na Série B e vai jogar no Nordeste. Sabe o que eu soube outro dia que o Siloé andou se queixando aí da condição dele no Criciúma? Ele acha que tem que ter mais espaço e tal, andou resmungando lá. Logou apartamento de 500 metros quadrados pra ele? Andou resmungando. Ele tem espaço no campo pra jogar, quando dentro não joga? Aliás, o Ventura, deixa eu te fazer uma pergunta então, o Moisés lá joga? Porque a gente não viu ele jogar. Não, o Moisés não joga. O Moisés não joga, a gente também está procurando espaço em algum lugar. Abriu o mar, ele abre e vai jogar. Olha aqui, alô Lielson Feltrin, nos assistindo na Santa Luzia, parabenizando os cinco anos do programa. Será que precisamos de alguém com mais experiência, que chamem a responsabilidade dentro de campo? Vejo Elvis, Alex Maranhão, na grande maioria dos jogos nervosos, sempre reclamando, esquecendo de comandar o meio, de armar e acelerar as jogadas. Um abraço ao Lielson, toda a turma do WhatsApp, tem muitos comentários. Gente fina, Lielson é gente fina. Grande Lielson. Olha só, a reportagem da Litoral Sul, captou naquele bate-papo do Papo de Bola todos os domingos, a enquete da galera no Heriberto Wilson. Parabéns o torcedor, hein? Vi tanta gente legal hoje lá, conversei com tanto torcedor bacana, estamos felizes aí que o torcedor tenha aparecido nesse domingo. Foi a grande notícia dessa reestreia do Argel. Na tela do Papo de Bola, a galera falando do Argel, do Tigrão, é a enquete do povão aqui no Papo de Bola. Tá na tela pra você. A gente espera que o Argel faça um bom trabalho, né? Como fez na última passagem dele por aí. E a gente torce, né? Vamos estar sempre incentivando aí pro Cristiano ser um grande time porque tá na ponta aí que é onde vai pra ele tá, né? A gente espera uma motivação maior do time e a gente sabe que o time tem alguns defeitos de qualidade ali, mas vai se tornar o time mais aguerrido e a gente espera que hoje saia com os três pontos e consequência uma melhor classificação na tabela, né? No final da rodada. Olha, da última vez que ele esteve aqui, levantou o Criciúma, né? A gente espera que dessa vez seja a mesma coisa, que levante o Criciúma e coloque a gente lá na Série A, quem sabe? Eu acho que a estreia do Argel vai dar um ar diferente, um ar mais gestoso, tanto pra torcida quanto pros jogadores, vai dar uma motivação a mais. Eu tenho esperança que o Argel agora vai trazer alegria pra nossa torcida. Temos aqui tudo junto, junto com o Argel, pra ver se a gente chega lá. Vamos sair dessa zona de desconforto e vamos passar pra Série A, chegar na Série B. É isso aí, força gel! Opa, olha o otimismo do nosso amigo aí. Então, eu quero terminar a conversa hoje com um giro rápido com a nossa turma aqui em cima desse otimismo aí. Dá pra ser otimista, não? Reginaldo, dá pra ser otimista com o futuro do Criciúma nesse ano? Não, não. Você tá pessimista? Não, eu tô. Se não mudar, se o Criciúma não qualificar, não contratar, vai ser um parto pra não ser rebaixado, cara. Porque eu não sei, ó. Pelo que eu vi hoje, pelo que eu estou vendo com o Griso, e eu não esperava grandes mudanças hoje, claro que não. O Argel não pôde nem trabalhar, mas a expulsão do Argel, a colocação que ele fez no time, a maneira que o Barreto jogou, ele ter sacado o Elvis, me preocupa muito. Me preocupa muito, porque, olha, o torcedor não gosta de novo, o que eu vou dizer. Mas o Criciúma joga contra o Concórdia, sábado, e contra o Chapecoense no outro domingo. Vai perder os dois jogos. Não ganha lá. Vamos ver. Discordo do Reginaldo. Vamos lá. Estaremos também em Concórdia e em Chapecó pra acompanhar esses dois jogos aí. Eduardo Ventura, obrigado pela presença aqui e vamos em frente com a turma de Tubarão. Com certeza. Graças a você, Reginaldo. Cinco anos aí do Papo de Bola. E com relação ao Criciúma, é uma semana cheia de trabalho, o Viagem deve viajar na própria quinta-feira, depois do almoço, reposa lá. O Argel tá feliz, pelo menos com isso, que ele vai ter uma semana cheia aí. Tem jogador que ele não conhece ainda, tá? E assim, ontem ele... E outra coisa. Ô, fulaneio, ô, ciclaneio, tem jogador que ele não conhece. Hoje ele chamou o Dodd. O Dodd, cara. O Dodd. O Edson Gaúcho foi o último. Como é que foi o Edson Gaúcho? Como é que era Edson? Ah, era o Dodd, entendeu? Dodd. Atleta de futebol profissional, porque jogador é jogador de baralho, entendeu? E outra coisa. Amanhã de manhã, nove horas, apresentação. Quatro atrás? Às quatro? Não, nove horas. Quatro às quatro. Nove horas, pede para a tia lá do alojamento, lá do CT, aumentar a carga do feijão. Vamos lá, todo mundo, assistir lá o programa de televisão lá uma hora da tarde. Aquela sexta, três horas desce, vamos ver o jogo de novo, e aí vamos para a DC para treinar. E aí você vai ter uma condição de botar a casa em ordem. E vai para a Concórdia, tranquilo, pensando que é na vitória contra a equipe do Galo do Oeste. O Moro Ovelha vai ser tosado se ele perder lá no fim de semana. Eu acho que o maior castigo para os jogadores era fazer eles verem o jogo, cara. Mas é. Mas, Reginaldo, de qualquer forma, tu vai colocar na cabeça do jogador que ele joga no Cristiúma. Ele não está jogando no Concórdia. Ele está jogando no Cristiúma, campeão da Copa do Brasil, que ostenta esse título maravilhoso. Que vai disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro com 20 clubes, né, a partir de abril. E principalmente, o torcedor, você que vai aos jogos, acompanha, não deixe de apoiar. O Dalfarra vai passar, o Agel vai passar, o Dodd vai passar, o Luiz está aí fazendo um trabalho maravilhoso debaixo do gol. Não tem culpa no gol que tomou hoje. E vão passar, mas a instituição vai ficar. Olha aqui, mandar um abraço para o Luiz Henrique Martins Ribeiro, presidente do Atlético Tubarão, está nos assistindo. Olha lá em Tubarão, hein, presidente. Parabéns aí pelo trabalho. Está fazendo um trabalho espetacular. Recuperando aí a cidade, né, no futebol profissional, principalmente o Tubarão. Hoje, 2.945 torcedores, maioria, 95% do Tubarão. Luiz, ainda de, além do presidente do Tubarão, é da SC Clube, está fazendo um trabalho bacana. Eu tenho certeza que o Tubarão vai galgar o degrau dos maiores nesse campeonato catarinense. A reação começou, tem oito jogos pela frente e na semana que vem vai derrubar o Figueirense lá no SC Arpelli. Mandar um abraço para Lages também, onde o Reginaldo Reine está nos assistindo lá em Lages. Valeu. Não apitava nada. Valeu, valeu o Anderson, o Sérgio, o Zanini, o Clésio, o Reginaldo, o Eduardo e todos vocês que fizeram conosco, a nossa equipe técnica aqui, com o Sandro, com o Juliano, o Celso na reportagem, toda a turma da Litoral Sul, nosso diretor Sandro de Matia, muito obrigado. Vamos em frente, mais cinco anos, mais dez, vamos lá, né, a bola não para aqui no Papo de Bola. Obrigado, meus amigos, minhas amigas. Próximo encontro, domingo que vem, 10 da noite, com tudo do jogo do Criciúma em Concórdia e muito mais. Valeu, gente da bola, aquele abraço, obrigado por tudo, tchau, até a próxima. Magos da Cerveja, loja Tigre Maníacos e Hereditary Moda Masculina.